Marc Ferrer, em seus quase 80 anos de existência, justificou plenamente o título de maior fotógrafo brasileiro de sua época. Não dá para passar pelo século XIX sem folhear o rico álbum, onde ele registrou os tipos, as ruas e um Rio de Janeiro tão distante e ao mesmo tempo tão perto dos dias atuais. A trajetória de Marc Ferrer começa em 7 de dezembro de 1843, quando nasce em meio a uma família de artistas. Bem, Marc Ferrer teve uma formação nas artes do desenho. O próprio pai dele, Zé Ferdino Ferrer, era um artista plástico. O Marc Ferrer é filho de um gravador, de um escultor francês. O Zé Ferrer e o Marc Ferrer, o tio dele tinha o mesmo nome que ele, vieram para o Brasil em 1817. E aqui se incorporaram à missão artística francesa, que havia chegado no Rio de Janeiro no ano anterior. E eles vão, então, participar da criação da Academia Imperial de Belas Artes, vão lecionar na academia. Mas a vida de artista e de professor já era difícil naquela época. E o Zé Ferrer Ferrer, o pai do Marc Ferrer, ele teve que se dedicar a outras atividades, fabricar botões para fardas e estuques, trabalhos de estuques em residências. Com a morte dos pais, ele seguiu para Paris, onde passou a viver sob a tutela da família do Boá. O Zé Ferrer e a esposa morreram em 1850. Então, de qualquer forma, o que se sabe é que ele passou uma temporada, é por aí, perto do falecimento dos pais, até cerca de 1863, passou uma temporada na França, aos cuidados de uma família. Então, essa temporada na França, toda a adolescência, né, infância e adolescência, foi marcante, porque ele, o Marc Ferrer, ele falava francês, escrevia em francês, ele tinha uma cultura francesa muito forte. De volta ao Brasil, Marc Ferrer ingressa no ramo da fotografia. E aí, é essa época, justamente, que ele vem para o Brasil, porque ele está, então, retornando ao país de nascimento e, eu acredito que já com algumas noções sobre fotografia. E aqui, ele vai trabalhar no estabelecimento litográfico e fotográfico do Paul Robin, que era um francês, com quem o Clumbe, também um outro fotógrafo da época, trabalha. E eu acho que ali que foi o grande aprendizado profissional dele. Era muito comum, na época, os fotógrafos virem das artes plásticas, porque quase todos estavam exercitando as artes visuais, que era a nova concepção da época, por conta do advento da fotografia. Pouco depois de começar a atuar no Brasil e montar seu próprio estúdio, Marc Ferrer se torna o fotógrafo oficial de vários órgãos do Império. O Brasil, ele percorreu o Brasil de norte ao sul. Você tem imagens do Marc Ferrer, do Belém do Pará, do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou para diversas empresas e empreendimentos importantes do país ao longo desses anos. A Marinha Brasileira, as Estradas de Ferro, como a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que era a mais importante, o Ministério de Obras Públicas, com várias obras de abastecimento de água do Rio de Janeiro. Depois a construção do álbum da Avenida Central, que foi a grande obra agenciada pelo Estado, realizada pelo Estado no início do século XX, entre 1904 e 1905. Sua produção abarca desde as famosas paisagens até fotografias de obras e retratos de pessoas comuns, além de personalidades. Ele é um lado dele menos falado ou menos ressaltado, porque de fato ele foi um grande paisagista, né? Era sua escolha profissional documentar a paisagem. Mas ele também retratou índios, negros, crianças, ambulantes. E personalidades, como Machado de Assis, Santos Dumont. Embora tenha se dedicado a documentar toda a riqueza contida neste país de dimensões continentais, a grande musa de Marque Ferrer era mesmo a cidade maravilhosa. E ele é um apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, sem dúvida, o grande tema da obra do Marque Ferrer. E um dos formatos privilegiados para retratar a cidade era exatamente o formato panorâmico. Disposto a materializar para sempre as vistas do Rio de Janeiro, Ferrer foi, além de fotógrafo, um inventor. Ele entra em contato com um modelo de equipamento que já se desenvolvia lá na Europa, em que a câmara fotográfica fazia uma espécie de varredura do campo visual. Ou seja, aquilo que a gente imagina que é cinematográfico era, na verdade, fotográfico. O próprio equipamento acompanhava o movimento do olhar. E essa câmara, ela foi muito cedo criada, esse modelo de câmara, e foi se desenvolvendo. E o Marque Ferrer adquiriu um desses equipamentos e trouxe para o Brasil e aperfeiçoou o uso desse equipamento aqui no ambiente tropical. Seu olhar contribuiu para a documentação de momentos importantes da nossa história e torna possível que hoje tenhamos uma aproximação mais crítica com o passado do nosso país. Então, a documentação fotográfica, por exemplo, do trabalho escravo, ela, que o Ferrer realizou em vários momentos, mas principalmente nas fazendas de café, ela permite com que você olhe para aquele momento, quer dizer, através de um instrumento de representação, de uma forma de representação que é distinta do desenho, da pintura. Ela é menos caricatural nesse sentido, ela é mais direta. Ela, em vez de afastar, no sentido de que muitas vezes a caricatura, o estilo do desenho, ressaltando certos aspectos dessa relação, faz com que aquilo seja compreensível, mas pareça um pouco distante no tempo, a fotografia, pelo contrário, ela aproxima, ela coloca a possibilidade de um olho no olho. Ferrer era um preciosista, era uma pessoa que tinha um detalhamento, um cuidado ao produzir cada imagem, ele só vai produzir imagens, isso fica demonstrado no trabalho dele, pelas primeiras luzes da manhã, porque a luz tropical força isso a utilizar as primeiras horas da manhã, porque ela é mais equilibradora. Em janeiro de 1923, morre Mark Ferrer, mas através da família, seu vasto acervo foi preservado. Atualmente, pertence ao Instituto Moreira Salles, que cuida da preservação e divulgação. Ele não é o único, mas ele construiu, quer dizer, um trabalho autoral que é o mais expressivo no universo da fotografia do século XIX. E se você quiser saber mais detalhes sobre a vida e a obra do fotógrafo Mark Ferrer, acesse o site do Instituto Moreira Salles, no endereço www.ims.com.br. Legenda Adriana Zanotto